Vai que vai, afrou na voz, e aí DJ, sorta, só sorta, só sorta, só sorta Energia todo mundo lá em cima também, energia, energia, energia Não deixa eu começar nessa energia, não faça rima que contagia Parceiro, é só magia, então parceiro, eu falo pra você, se eu for magia Eu faço a magia, que o paciente trouxa desaparecer Você quer que a improvisação, é o Tiaguinho, eu sou pesado Me chame de pericão, saca, cara, porque é grande sem bola Parceiro, eu te chapo com a rima e não com a marona Tranquilo que eu faço e não tem problema, você é pesado sim Você é pesado igual uma pena, então você vê que você não é no free É padrinho mágico, time, já deu seu tempo aqui Então, aí tem, tem teu trocadilho, avançador Moleque não tá arquitetado, até porque eu faço bagulho no argumento Então pega a varinha e dá um pouco de talento Não, porão, cê tá perdido, cê tá avançado Mas quem se adianta, fica impedido Sim, porão, parceiro aqui, cê tá fudido O meu talento contra o seu, cê fica diluindo Tá tranquilo, eu bato nessa menininha Eu tô impedido, então hoje eu espanco o bandeirinha Então, aí cê tá ligado, a rima é franca Pra mim você perdeu, então a bandeirinha é branca Cê falou, isso é pesado igual uma pena, pode crer E batalhando com a pena de você Cê entendeu, parceiro? Aquela do desenrolo, por cima de você é um passe game rolo Mas eu espanco muito mais, a rima é ligeira De você eu não tenho pena, eu tenho a galinha inteira E o meu talento tem que estar ligado a ligeira É o presidente do Oriente, é o presidente do Teixeira Pão, 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 pão Vão, pão, pão, pão E terminou, começa a sorte, é DJ Me mata ele Me mata ele Me mata ele Me mata ele Aí tá tranquilo, já faço freestyle, que é bom, é mais intuitivo Fazendo bagulho, né mano, eu te dou um motivo Porque pra fazer rima, mano, eu sobrevivo Mata ele, depois dessa nem sabia que cê tava vivo Já faço bagulho, não é papo torto Mata ele, não, bato mais um pouco, nesse cachorro morto Só que eu faço a rima, né mano Vai vendo que freestyle é quadrante nesse poste Cala a boca, aqui é tudo no meu nome Em questão de batalha de frio, eu te desmonto E quando cê desmonto, o seu microfone Cê acendeu, aqui o nível subiu Cetei a galinha inteira, porque um piru cê engoliu Passou, eu tiro aqui com a sua cara É possível arranjando a parceira, parceira, é bem improvisada Segura na fita, malandro, e aqui você não aguenta Em batalha contra o aflão, seu talento aqui se ausenta Isso que eu faço, a rima que é bom, hein Enquanto esse cara tá só Eu tô te batendo tanto, até o mic ficou com dó Isso que eu faço, é bom, é O bagulho aqui não é fudor Eu não falo de piru, diferente de você Eu tenho conteúdo Cê não bate nada, parceiro, aqui seu neurose Cê ainda não bate bronha, porque cê ainda tá com fibose Cê ainda não bate bronha, porque cê ainda tá com fibose Cê ainda não bate bronha, porque cê ainda tá com fibose Cê ainda não, eu nunca saiu da propriedade Eu te amasso aqui na rima, no conteúdo e na maldade É que eu tenho esse irmão de nemano Nessa eu sou sagaz Eu acho que cê tá reparando um ímpol de homem demais Cê ainda não bate nem mano, isso que eu faço A rima não agita Então repara no meu pau, otário Eu vou reparar mesmo em piriquita Ah, mano, é parceiro Aqui é o verso de viragrete Parceiro, cê mais parece a Thammy Gret Cê entendeu? Aqui eu sigo sem da guela Eu bato nesse otário Eu sou MC Raiz Tiago MC Nossela P réseu P réseu P réseu P réseu P réseu vai! ai caralho! ai jurado é terceiro round? terceiro round vai o rei fala! fala! ai! quem vai? a frona vai, terceiro e decisivo round, quem quer batalha pesada e sangrenta o seu crânio vai! E vai morrer, 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 e vai morrer Eu já ganhei a batalha temática e o tema vai ser o MC de SB que viajou aqui pra perder Cê entendeu, maluco? Aqui é a qualidade Cê entendeu, cês compreende a superioridade Presente nesse momento, nessa batida que é nervoso Cê entendeu, moleque, no mic eu sou cabuloso Sou periculoso, e eu sou tenebroso Cê entendeu, parceiro, freestyle seu é horroroso Isso que eu faço, né, mano, fortalecendo só no argumento Eu vim pra perder, mas quem ganha é o movimento Então vai tomar no meio do teu currampar Pra mim você é um otário, você só pensa em ganhar Mas tá tranquilo, com uma fita, agora eu vou te explicar Eu sou Nutella, cê tem vontade, mas cê nunca vai comprar Ah, então, aí, isso aqui, o que aconteceu com a de bar E hoje pra Nutella vai te sulachar Fala a boca, porque o meu talento é raro O tema não é Nutella, mas hoje há que pra você sai caro Porque é mais de 30 cotes, um pote Cê entendeu, parceiro, agora na rima eu te dou um corte Isso que eu faço, né, mano, a rima é igual fumaça Não sai caro não, meu freestyle pra geral é de graça Então, aqui que cê errou, aquece caô O freestyle dele tem preço, meu freestyle tem é valor Tem valor, você não vai até o fim É de graça, ninguém compra algo assim tão ruim Cê entendeu, parceiro, jazz, meia brasa Quem ganha é o movimento, se movimenta e vai pra sua casa Pelo menos eu volto, né, mano, é isso que eu faço, free Eu volto pra casa feliz, cê não volta, eu te mato aqui Então, essa aqui é real, eu não sou vacilão Eu volto pra casa com orgulho e com a folhinha de campeão O seu crânio O seu crânio Ai, caralho, mano, eu estou passado perplexo Cê é louco, mano Porra, velho, eu vou derreter aqui, mano Nossa senhora, mano Rapaziada do céu Cês tão maluco Mano, que batalha foda, não tem nem muito o que falar Eu não queria estar perto de vocês Cês tão fodidos, eu vou falar o português bem claro Cês tão fodidos pra votar Não quero nem saber Pela ordem, vocês ouviram, vocês se viram Barulho para Tiago Barulho para Afro Certo Por vocês, 1 a 0 Afro E os jurados vão ser em 3 3 2 1 2 a 1 para Afro Afro é o campeão da batalha Passa muito barulho, Polina Pesada 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 Até a votação foi tensa Ah, pode parar, é isso O que? É que eu achei que os gritos foram iguais, mano Sem querer chorar, tá ligado? Ah, mano Não foi Não foi Não foi Não foi Não foi Não foi Daqui da onde eu achei, não foi Não foi Pouquinho mais pro Afro Pouquinho mais Pode ser Vamos fazer pra ficar exato Então fechou Ó Votou pra 1, rapaziada Não vamos complicar os bagulhos, hein, mano Ó Barulho para Tiago e mão pro alto Segura Segura a mão Segura a mão Segura a mão pra nós ver Segura a mão Só pra vocês lembrarem É uma mão só, hein, mano Só pra vocês lembrarem Votou pra um, não vota pra outro Então veja bem, mano Vale votar com os dois Pense bem Sem arrastar Certo? Vamos lá Eu vou contando Vocês vão vendo Apontar pra vocês Se vão abaixando a mão, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Abaixa a mão, faz favor 9, 10, 11 Você pode abaixar a mão 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Um ano de trás Pode abaixar a mão 19 20 21 Você aqui 22 Mano do skate 23 24 A menina aqui 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 63 63 63 63 63 votos para Thiago, certo? Barulho e mão para o alto para a Afro. 53 53 51 62 53 57 55 53 54 54 54 54 58 55 55 55 55 57 Dezoito, dezenove, vinte, um, vinte e dois, lá em cima tá voltando ou tá levantando o celular mesmo? Vinte e três, vinte e três, vinte e quatro, pode abaixar os dois dedos aí. O outro não, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete aqui, vinte e oito, vinte e nove, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro lá no fundo, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete pode abaixar, trinta e oito, pode abaixar o vermelho, trinta e nove, peraí, continua, respira, respira, vamos lá, quarenta, quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove, cinquenta, cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco, cinquenta e seis, cinquenta e sete, cinquenta e oito, cinquenta e nove, sessenta, sessenta e um, sessenta e dois, sessenta e três, sessenta 4, 64, 65 Rapaziada, quando a batalha é num nível muito alto, isso acontece A Frou teve mais votos, a Frou é o campeão Faz a mão do Ramorão! Ramorão, isso é a batalha central Ramorão, isso é a batalha central Ramorão, isso é a batalha central A humildade é receio, o respeito é fundamental Ramorão, isso é a batalha central Ramorão, isso é a batalha central Ramorão, isso é a batalha central Eu fiz saílio do campeão pra ser especial Eu tô um bom lugar com meus alinhados Do beat que é do sabota que já tá eternizado Eu dou um movimento e na cultura que a gente exerce Cê tá ligado aqui parceiro, é só pra quem merece Que a gente ama, cê entendeu? Esse é o movimento, pra mim isso aqui é puro sentimento É o argumento que me mantém vivo Cê entendeu? Pra mim é tipo um incentivo E foi satisfação, batalhar com o Thiago, mano Muleque aqui manda rima, o flow que é insano Moleque é zica, moleque é bravo É desse jeito mesmo, assim eu faço a rima e não paro Satisfação, aqui é união Fechado com os irmãos, só os caras sangue bom Demoram, vou passar a bola pra você Chega aí, cê é monstro, então faz por merecer Satisfação pra geral Sempre fortalecendo o bagulho em cima da instrumental Organização do bagulho que é foda E quando eu faço o movimento não incomoda Tamo pra fazer barulho E também pra fazer com ritmo Poesia e passar orgulho Em cima da batida Eu dou a minha vida E mesmo na derrota eu tô de cabeça erguida Porque eu sempre faço improvisado Perder faz parte, a derrota pra mim é o aprendizado Então eu sempre vou continuar E nunca vai ter cuzão nessa vida pra mim parar Até porque, mano, essa é a estratégia Minha força de vontade é muito maior do que toda inveja Vem, 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 vem E na moral, isso é a batalha central Na moral, isso é a batalha central E na moral, isso é a batalha central A humildade é a essência E o respeito é fundamental Na moral, isso é a batalha central E na moral, isso é a batalha central Na moral, isso é a batalha central A humildade é a essência E o respeito é fundamental Certo, certo Máximo respeito, senhoras e senhores Muito obrigado O campeão